Donizete tinha receita para vencer o jogo. Para pegar o Saci eu vou contratar a Cuca do Zinho Picapau Amarelo, que é a Cuca mais tarde do Saci, rasga ele todinho. O Saci estava assustado. A Cuca quase pegou os colorados, depois que Luizão ganhou de Regis e fez o gol. Um susto para o torcedor gaúcho, que se viu aliviado depois que o árbitro Edilson de Carvalho anulou. Ele marcou o toque de mão do atacante. O Saci se animou com o erro do árbitro. Edilson ganhou de Flavinho e foi derrubado pelo lateral. Pênalti para os gaúchos, bronca dos cariocas. Na confusão, Flavinho foi expulso. Donizete tentou assustar, desconcentrar Christian. Fiquei brincando com ele, hein, Christian, dá uma olhadinha aqui, vamos conversar aqui, bater um papo de amigo. Não deu certo. Festa vermelha. Hoje, quem mandou aqui foi o Saci. É assim que tem que ser aqui dentro, daqui pra frente. Saci, Saci, Saci. Bula, briga e joga que eu quero ver. Saci.